E salve meus queridos amigos, hoje estamos de volta para a terceira hora de Tomb Raider Mais um pouco de aventuras da nossa queridíssima Lara Croft Foi praticamente aqui que nós paramos da última vez que nós demos uma brincada nesse jogo Agora vamos seguir em frente Paramos aqui nesse acampamento Eu estou um pouco perdido aqui, mas daqui a pouco eu me acerto aqui E a aventura segue em frente A princípio eu tinha decidido fazer 20 minutos de cada gameplay desse jogo Para não ficar uma coisa muito massificante Mas como Tomb Raider é um jogo muito cativante eu decidi fazer logo pelo menos uma hora de gameplay para vocês Então vem com grande ganha nessa incrível jornada Como eu havia falado eu não vou ficar cortando as cenas Vou deixar os cutscenes rolar e cinemática rolar, entendeu? Para a gente continuar aí curtindo Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! For a criança, você me causou um monte de problemas, mas você é apenas uma vez que você está naiva e pregunte KILL HER! The Oni! The Guardians are here! Come on, get out of here! De novo nossa heroína se encontra em Akut, agora a gente vai ter que saculejar aqui o direcional, até a Lara se desdobrar e conseguir, até que foi rápido, conseguir sair daqui. Impressionante que essa menina se quebra o jogo todo cara, com todas as costelas aí mais quebradas do que arroz terceiro, e consegue ainda se recuperar ainda. O comunicador foi de ralo, não, não era dela do piloto. tt !!!! State musica Zapá, maquina croncai, he? Aí a ventania aí que a bruxa rimeu que tá provocando né, essa ventania aí fake matando o rato para o panico, ó viu, se eu não me engano aqui, ah aí tá, a shotgun, lembra que eu encontrava ela aqui, olha que belezinha, toma essa arma, e aqui em baixo, não tem nada, a gente vai seguir em frente. Parece que vai aparecer uns hortis aí, uns inimigos oxis aí. Tá, Lara odeia a tumba, essa foi boa. Lara dizer que odeia a tumba é demais. A mesma forma que eu odeio rádio, Lara odeia a tumba. Isso é incrível. Isso parece um tipo de ritual de fogo, um ritual de sacrifício. Horrible. Mas por que as mulheres se deram assim? Uma jornada que ajudou-se, também. É uma jornada que ajudou-se também. Olha os hortis aí. Eu sabia que nessa parte ia aparecer alguém. Vão da 12, a 12 espalha, e eles tomam um prejuízo meu de certa forma. Eu acertando ou não, eles tomam prejuízo. Eu tenho mais um. Vou mais um. Eu tenho um aqui de machine gun. Caraca, a arma acabou, que hora em. Parece que eu acertei ele na cabeça ainda. De flash, cara. Caraca, essas armas estão acabando muito rápido, cara. Eu só tenho a flash mesmo. Droga. A munição. Também vai dar ruim para vocês agora. Eu só acho que eu estou gastando muita munição, sabe? Ou a munição está se esvaindo rápido. Bom, agora eu só tenho aquele caminho ali. Então é, acho que é a hora da flash, né? Acho que é a hora da flash, né? Espeitei vozes. Vou pegar uma muniçãozinha de seguinte. Que eu vou precisar. Parece que eu tenho companhia. Vamos aqui no acampamento, ver se tem alguma melhoria a ser feita. Bom. A arma parece que sim, né? A doze mesmo seria uma boa. Mas. Minha pontuação ainda é pequena. E a piretinha. Tem pouca pontuação, não dá para fazer na flecha. É. É, por enquanto nada. Mas vamos dar mais ao acumular e seguir nossa jornada. Essa jornada aí. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o peito vai desfazê. Que situação, mano. Pum. Tchau, tchau. Agora aqui eu vou ter que ser ligeiro, aqui, vai ser rápido, isso dai vai tudo se desfazer, cheguei rápido, eu sou o anfitrião da festa. Foi no corpo dele, ele tem que ter morrido. Esquiva logo. Não, 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 não. Caraca mano. Fiquei no raio de visão dele. Opa, menos isso. A meretinha ta carregada, ou menos isso. Não, vou equipar doce que vai vir uns caras aqui. Vai descer uns hostes ai de cima ai pelo jeito. Vou coletar esses corpos antes de subir. Olha ai. Acho que eu estava precavido. Vai vir mais ai. Como assim não vem mais. Pô, lembro que vinha. Cara, agora aqui eu tenho que quebrar acho que esses... esses pilares. Tem que depois arrebentar esse sino ai. Se não me engano é isso. Agora olha lá, isso move rápido. A primeira parte eu fiz certo. Agora eu acho que é desse lado aqui. Fizem que vamos fechar lá né. Vai arrebentar o outro pelo ali. Opa, ai eles ai. Onde vão vindo aqui? Maravilha. Faz, faz feeling tu rapaz. Iopa. Minha poissada do Jason ai ó. Caraca mano. Saiu na hora hein. Dois é uma maravilha. Dois é uma maravilha. Dois espalha cara. Errei a machadada. Agora eu não errei. Eu aperto a imagem. Vou coletar os corpos. Parece que é um vivo ai me seguindo. Escutando a voz de alguém falando. Bom, agora cara. Eu acho que eu tenho que fechar isso daqui. Não, melhor. Tem que abrir as duas agora. As duas portiolas. E puxar com a flecha agora esse sino ai. Para arrebentar essa parte do meio. Parece que é isso. Olha, está quase acertando lá. Só pode ser assim. Tem uma lara forte. Tem uma lara forte. Olha ai sim lá. O que é isso? Bora lá! Acho que o lag veio me atrapalhar. Fiz lag, aí eu vou botar. Pulei antes. Que sorte! Vamos Lara, vamos! Vim fugir daqui. Toda essa espátula se impune a por índice de Lysanka são as piores partes do jogo, na minha opinião. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou ouvir o seu voz! Você também, Sam. O resto do time com você. Não, eu só estou deixando esse rádio do lado, porque... Um guardo? Eu vi reciclamos. O que? O que você está? Eu não sei. Eu tenho um jovem do palado. Eu continuo falando sobre... A fireman. Eu estou f****** terrifizado. Eu vou ter umaopersa. Eu estou a Tchau. Uma amiga em Apuros. Encontre um caminho para a base solare. Parece que só tem esse caminho aqui mesmo. Vamos no acampamento ver se tem alguma novidade. Opa, uma novidadezinha aqui. Truques sujos. Utilize lama e pedra de madeira inteligente. Estou precisando usar uns truques sujos também com esses caras. Lão de grana aqui está legal também, ainda vou comprar alguma coisa assim. Eu gosto muito de usar ela, cara. Esparo concentrado. E é só isso, né? A gente segue em frente. Parece que tem algo. Será que só uma enxurrada me leva? Vamos ver. Não leva a mim. Ainda bem. Para que serve isso? Eu não sei, mano. Só para ganhar troféu mesmo. Opa. Opa. Sigrets aqui. Os Sigrets sempre são meus aliados, cara. Melhorar meu avatar, meu personagem. Eita, batido de cabeça ali. Será que é daqui que eu tenho que puxar? A flecha. Bom, isso daí agora eu jogo para onde, hein? Isso não está aí à toa, cara. Ah tá. Parece que é isso, né? Vamos ver. Bateu não. Vou até esparar agora. Ah, vai logo. Ah, bateu. Mais esp. Parece. Nada, nada não. Só ajuda, cara. Gosto de explorar. Eu voltei aqui para estacar zero. Agora sim a gente... Vamos dar continuidade. Ih, por cair ali. De novo. Ali eu fui. Ou seja, sei que por quê. Que algum bicho vai cair, ó. Achei, cara. De host aí. A solução ainda é a flecha mesmo. Que ligeiro, não foi? Eu só fui ligeiro. Ué, cadê o outro, cara? Tinha outro aqui, pô. Eram três. Pô, ele está tão distante assim. Pô, ele caiu. Isso, sim, mano. Que outro? É muito lindo. Eu fui muito legal. Isso é senão. Um... Um... ... Um. Um... 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 Um. Mãe! 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 Oh, meu Deus. Estou aqui? Estou aqui, Sam. Você está tudo bem? O que eles queriam com me, Laura? A ritual? Isso é tão mal. Escute. Eu estou chegando para você. Eu vou para você sair daqui. Por favor. Por favor. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Oh, não! Sam! 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 Help! Não! Não! Falta o desespero, né cara? Sempre tem um desespero. Não! Caraca, que sorte! Caraca! Aqui nesse jogo não dá para saber, cara. Quando é cena e quando é gameplay. O jogo é todo cinemático, cara. Gana muito. Parece que eu já fui visto, hein. É, já fui visto. Não! Essa animação toda é um churrasquinho que eles estão fazendo. Cara, eu vou de 12 mesmo, sabe? Cara, eu vou de 12 mesmo, sabe? Tem um churrasco. A gente vai responder. Olha, não morreu, cara. Vai invadir! Parece que agora ele descansou em par mesmo. Cara, está chegando uma parte chata pra caramba aí. a parte ai que eu acho que vou ter que pegar um paraquedas cara, não tem vida boa nessa parte do jogo, se for a parte que eu to pensando meu, vai rolar umas mortes ai da minha parte ai, eles sabiam que eu estava loucadinho. Eu vou pegar uma ala da minha espiração. e que a mira ta vermelha? e eu em? viu isso? a mira tava vermelha ali o que que ela tava atirando? ah naquilo ali que ela tava atirando tinha que ser isso bom, primeiro eu vim pra cá eu acho que tem umas paradas aqui que eu não coletei ainda tem muito tempo pra me aborrecer com a parte do paraquedas ali aqui ó, ah não, isso daqui é pra gente arremessar neles será que é caminho aqui? não tem caminho aqui não, é lá mesmo é lá o nosso problema opa caminho sim em aqui ó munition aí ó tá precisando mesmo ó mais a munition lá embaixo lá já tem droga em ó cara, que parte é que eu tenho que ir? melhor ativar o instinto né? tem instinto? que jeito alguma parte pra baixo tá sinalizando que é pra baixo de alguma forma pô não acredito que seja aqui cara caraca essa parte é joada mano essa enxurrada vai me levar de contra aos espinca droga droga só troca só não só só Uma vez que o paraquedas Vai quebrar o vidro Ae, eu consegui Ae, eu consegui Ae, eu consegui Ae, eu consegui Feridas abertas, procure por primeiros socorros. Primeira treta, e atrás de primeiros socorros. O boneco está todo esmerilhado. Pelo menos ainda tem um instinto ainda. A flecha está cheia, fica com a 12 na mão sabe, porque essa parte aqui usa muito a shotgun, então caminha para lá cara, então vou estourar isso aqui. Ah não, tem um brechinho ali. Eu esqueço que ela era ninja cara. Por favor, eu sei. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Depois de ter matado esses caras com maestria cara. Pelo menos. 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 Deixa eu arrebentar logo isso aqui, se não me criar caso. Cadê o que vinha depois? Oh, aquele cara surgiu ali do nada cara, é um fantasma, impressionante. Botei encrenca aqui, hein. Ah, eles até sabiam já que a gente chegava. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Vou olhar pra você aí. Eu estava precavido. Parece que agora deram um tempo. Mas eis a questão, o caminho é por aqui, será? É por aqui mesmo, hein. Que é flash. Será que eu vi essa, eu já vou ter vidro. Tchau, tchau. Tenta! udiimca Amém. E aí Essa é a Lara BigBoss. Lara Snake! Opa! Nova habilidade adquirida! Flecha flamejante! Opa! 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 Opa!' Opa! OOO! O que é isso? Pegou! Toma! Cara essas flechas era para pegar que eu estou atirando um tempo antes de eles dar a passada Mentira! Vamos vir para cá, vamos virar para cá Aqui é meu território, nem para cedo Vamos vir em ação cara Agora estamos nas partes mais críticas desse jogo Pelo menos um acampamento Rifle de assalto Eu não fiz uma melhoria nessa arma ainda Tipo que já era para estar com essa arma, já é um pouco acumulada já, sabe? Mas dá para comprar mais uma coisa aqui Ou isso ou não Dente duplo Corona colchoada é melhor Para manter a estabilidade da arma na mão Ela está dando muita coisa ainda E a habilidade não ganhou nada Então meus amigos, vou fechar essa gameplay por aqui Para não ficar uma coisa muito longa Aguardo vocês no próximo vídeo Na quarta hora de Tomb Raider Aqui mesmo nesse humilde canal E até a próxima Valeu!